Três... Mano, fecha essa porta! Três... Foi o Guilherme, foi o Guilherme, tô parado! Guilherme! Vai, 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 vai! Quem que tá abrindo a porta? Mano, mano, eu nem tenho o alcance da porta. Três... Três... Dois... Ah! Que pariu, eu vou embora, mano. Três... Dois... Três... Dois... Um... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou... Quem que eu sou, p***? Sou ferrara de tétil! Eu sou o Félix e estamos aqui em mais um vídeo. E esse é um vídeo especial de Natal, com a participação do Pedant! Opa! E temos aqui também o Mr. Kiss. E aí? E o grande... Alec. Com seu boneco de neve. Uhul! E pessoal, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma batalha de construções com temáticas de Natal. Então, se você gostar do vídeo, já sabe, né? Se não sabe, deixa o like! Se inscreve! Pra ficar ligado nas novidades e chega, bora pro vídeo! Despacito! Quero respirar tu cuello despacito! Deja que te diga todas as aloí... O que vocês tão fazendo aí? Eu tô parado! X para! Eu tô parado também, mano! Mano, eu juro que não sou eu, mano! Por que tem um baú falando ali em cima? Ele não tá falando! Por que eu tô falando, mano? O que tá fechando? E vejam só! Aqui nós temos... Cadê vocês? Venham, venham, venham! Sigam-me! Aqui nós temos os teletransportadores que nos levarão para a nossa área de construção! Então cada um vai ter... Aqui nós temos os teletransportadores que nos levarão para a nossa... Porra, que pariu! Quem que apertou, velho? Então cada um vai ter... Seu... Cantinho... Pra fazer a... Bagunça que quiser! Boneco de neve! Ih, rapaz! Eu vou usar isso aqui, isso aqui é bonito! Ah, cara, bro, quem não gostei? Eu acho que a gente vai comentar um pouquinho enquanto a gente faz nossa... Cara, eu discordo! Eu não consigo tirar, mano, meu acessório, obrigado, Deus! Faz um círculo, né, mano? Como é que é um círculo? Funciona? Carambolas! Paralho! Mano! Meu Deus, mano, eu não sei fazer boneco de neve, o pior boneco de neve da minha vida! Então, eu nunca fiz um boneco de neve da minha vida, então... Eu nunca vi um boneco de neve, mano, eu sou brasileiro, mano! Hum, enxerguei um negócio aqui, enxerguei um negócio que vai ficar legal, hein! Meu círculo parece um quadrado, mano! Eu jogo Minecraft, cara! Eu não vou ajudar meu inimigo! É a primeira regra do mercado de trabalho! Gostei, velho! Ele tá certo, gente! Eu vou concordar com ele! Cara, é que eu tenho muito pouco espaço pra trabalhar, saca! Será que demora, Théo? Será que demora? Eu não tô demorando, eu tô demorando porque eu sou ruim, mas... Ahn... Ele tem dois bagulhos de corpo, ou é tipo... Sei lá, mano, acho que são três! Mas mano, eu preciso muito dessa égua, Théo! Você não tá entendendo a abominação que eu tô fazendo aqui! Oxe, todo boneco de neve tem cartola! Não? Não! Oi? É uma regra que eu não conhecia? Como é que funciona? Ué, eu acho que... Sim, porque o meu tava fazendo também! Rapaz, isso aqui tá ficando legal, hein! Oh! Ah, daqui pra que lado que você tá, que eu não sei! Eu tô perto de alguém que eu tô ouvindo alguém batucano também! Ah, é óbvio, né, irmão? Eu também tô ouvindo alguém batucano, mas é o Pedro! Tanto que eu fui olhar o dele! Eu tô embaixo da Théo! Ah, não! Eu tô embaixo de tu, Guilherme! Haha! Ruiz! Galerinha! Se vocês gostam de Terraria, comenta aí! Gosto de Terraria! Se vocês gostam de Minecraft... É... Deixa o like! É mentira! Eu tô atrás de tu! Eu tô atrás de tu! Eu esqueci que você tava embaixo pra mim! Tão em cima! Ah, mano, o meu parece um pata! Eu não tô gostando! Cara, o meu não faz o mínimo sentido que eu tô fazendo! Acho que eu tô muito nas drogas, João! Eu fui pintar a neve de branca, né? Aham! Aí ficou branco e não neve! Cara, o meu tá bom! Isso aqui é um boneco de neve! Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que não é! Eu não sei como é que eu faço o bico dele, o nariz dele, sei lá! Caraca, eu já tô nisso! Eu não fiz nem a gordinha dele! Pessoal, não esqueçam que no canal a gente já fez um vídeo fazendo uma casa boneco de neve! O link vai tá na descrição! Lembrar de colocar! Se eu não lembrar, procura lá no canal! Casa boneco de neve! Tá muito show! Tá muito da hora! Show de bola! Vocês conseguem ver como o cara é competente, né? Pronto! Próximo! Próximo! Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o Pedunks, ele é o melhor construtor do Build Battle no Minecraft! Eu gostaria de perguntar pra ele como é que tá sendo a experiência construindo no Terraria! Cara, tá bem difícil do que é, né? É um pouco confuso! Muita coisa! É muita coisa! Mas tá ficando daora? Depende do que você considera daora! Tudo o meu é feito de neve, porque eu sou preguiçoso de escolher outro bloco! Vai ficar bem melhor! Por que essas cores ficam diferentes? Nossa, que estranho! Carambolas! Caiu um higher? Que porra vida, viu bicho! Calma aí, como eu descobri essa tinta aqui ficar mais bonita? Eu tô trabalhando agora, né? Ali, você consegue ouvir o batendo? Eu consigo! Eu infelizmente consigo! É mal, mano! Tá acabando, eu juro! Caraca, eu gostei muito do que eu fiz agora, velho! Eu faço uma gravata? Hum... Acho que tá bom, assim! Tem uma galera se teletransportando aí! Mano, eu já não tenho mais o que fazer no meu, velho! Eu tô só esperando vocês aí! Eu também não! Eu sou eu, mano! É, vai, o meu acabei também! Let's go! Não, entra ainda! Eu quero falar um comentário antes, vem todo mundo aqui! Eu quero dizer que... Eu não jogo Terraria pra construir! Eu só jogo pra matar boss! Eu não... Se desculpa pra mim, meu amor! Entra lá, entra lá! Eu não sou bom, ok? Que isso! Calma lá! Parece um pokémon! É o Jack... É! Caralho! Nossa! É o Jack! É o Jack! Ele é gordinho! Ele é gordinho! Ah, ele ficou fofinho! Ele ficou bonitinho! Eu vou mandar a foto dele! Eu vou mandar a foto dele aqui, ó! Eu tentei em meu máximo, ok? Ficou bonitinho! Ficou bonitinho! Ficou bonitinho! Ah, a gente dá nota depois, vai! Vê todos! Vê todos! Vê todos! Vamo ver todo mundo! Ficou bonitinho! Ficou bonitinho! Ficou fofinho! Ficou fofinho! Ficou fofinho! Gostei! Gostei! É, eu fiz um buraco de neve, mano! É isso! Bora lá! Cara, se é o terrário é a schillectin das... Ah, cara, não... Olha! Zero fofinho! Ah, mano, ele botou sombra, vai tomar no... Ele sombreou, é... Fala no c**o! Não tem mais sombra! Ah, ele tá gripando! Tô botando uma unha nele, calma! Vamo pintar de vermelha! Unha natalina, let's go! É, let's go, mano! Eu vi a rosinha ainda! Brother, minha primeira construção, tá entendendo? Bora logo, vai! Não tem desculpa, não! Ficou zica, ficou zica! Que isso! A gente sentiu a inspiração, Pedro, você pode me falar? Cara, assim, primeira coisa, ele é um buraco da neve do futuro, dá pra ver que ele tem umas ferrugem aqui nele, né? Uhum! Ele não é normal, ele é... Talvez ele seja um... Não, não pode isso! Então, talvez ele tenha entrado numa guerra, ele é um bravo guerreiro, um coronel! Olha, no mapa... Não sei, hein? Acho que vai ficar melhor ali, o Doutor vai ficar ruim! Tá azul isso! Eu nem sei como é que... É o dedo dele, Pedro! Ele não tem unha! Agora tem! Doutor 7,5! Cara... Eu gostei! Eu vou dar um... Tem referência... Tá bem feito! Vou dar 8 no filme! Eu acho que eu vou dar um 8 também! Tem referência, tá bem feito, tá gordinho e é bem apelativo! Eu vou dar um 8, porque a cara dele tá muito bonitinha, mano! Ele tá muito fofinho! Cara, o do Guilherme é um caso curioso! Um caso curioso! Por quê? Ele... Eu acho que é o mais fofo! Ele é simples, mas ele é tão fofinho! Eu vou dar 7,5, porque ficou simplista! Mas simplista é bonito também! Então eu vou botar 7,5, porque ficou muito bom também! Bora pro Doutor! Eu vou ter que destruir isso daqui de depois! Eu já vou na frente! Pra ajeitar as unhas dele! Eu dou um 9! Ficou muito bonito! Tem sobranhamento também! O meu ficou muito feio! Agora que a gente grifou! Nossa! Eu vou dar um 8! Eu dou 9! Eu dou 9! Eu vou dar 9,5! Eu vou tirar... Eu tiro um ponto! Um! Porque no mapa ele perde um pouquinho da boniteza dele! No mapa ele parece que tá todo derretido! É, entendi! No mapa ele perde a boniteza dele! Uhum! E dois! Porque eu posso! Não, não! Eu vou trocar pra 8,5! Porque eu posso! Eu acho que não vale um ponto todo! E vale um... Quebraram o portal! Foi! É o Alex, cara! Ok, eu tenho uma pergunta! Qual que é o alinhamento político do seu boneco de neve? Eu acho que seu boneco de neve tem um tanto quanto um... Um toque histórico, assim, nele, sabe? Eu dou um 10! Muito obrigado, muito obrigado! Pedro foi o primeiro a acabar também! A ideia eu acho bem diferente! Tirei um cochilo na cama! Cara, eu gostei desse cachecol colorido dele aqui! Representando também a causa! Exato! Ele é robótico ainda! Cibernético, todo enferrujado! É um boneco de neve diferente! Esse negócio de cyberpunk é tipo... Eu vou dar um 9, eu vou dar um 9! Eu vou dar um 9 porque... Na real... Eu não sei, pera! Eu vou dar um 9 porque grifaram! Ele é LGBT, o Pedro terminou cedo, então ele já tem 3 pontos! Mas como eu posso tirar ponto, ele vai perder meio! Então fica 9 e meio! Para, mano! Todos vocês tem, mano! Me dá essa bodega! Se te pido um beso, vem dámelo! Eu sei que estás pensándolo! Llevo tempo tentándolo! Mami, estou esbandidándolo! Sabe que tu coração comigo te faz bam bam! Sabe que essa beba está buscando de mim bam bam! Vem, prévate!